Separei aqui uns vídeos muito engraçados pra gente ver, hein? Muito bons, hein? Sabe aqueles compilados merda de vídeos de YouTube de meme? Então, ó. Rondam vídeos memes compilation. 10 milhões de views. Eu espero que seja bom. Se eu rir, eu vou... Cada risada é um sub. Boa cara. Aqui me... Lembra que... E aí E aí E aí Oh my god, você começou com isso Como? What the fuck Que isso, cara? Oh my god, você começou com isso Ok, ok Oh 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 Ei,эт面 Olha lá Você fazem aí A-a-a! A-a-a-a-a-a! É-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-bopo! E-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. F***, que paguete aí, a-a-a-a-a. O que é? É... O que é? Quem é? O que é isso? se inscreva no canal O que? O que? Ai que burro cara Meu Deus eu pulei O que eu fiz? O que eu Um clássico, um clássico Não valeu, não valeu Não Mano, todo mundo no FaceTime fala que você gosta de Steve Harvey Cara, esse filtro era desgraçado, né? Esse filtro da aranha era desgraçado Hey, look, y'all really think he look like Steve Harvey? Huh? Oh, to fudido, vou ter que desembolsar aqui Tudo que ganha nessa live, vou desembolsar De volta Oh, to fudido Eu tenho uma cena do largados e pelados América Latina de um casa escalando a árvore E falando a iaime e huevos BJchat Vcs são legais Não entendi nada Valeu hoje Pelos oito Só eu que sempre penso isso Que quando a barata some Do seu campo de visão É porque ela pode estar tipo Atrás de você Nas suas costas Sei lá Em algum lugar do seu corpo Eu sempre penso isso Mano Espetinho Valeu pelo Prime Enzo Valeu pelo Prime também Vai contando aí, Spin Vai contando Que? O que? O que? O que? Eu não vi Eu tava distraído O que? Associação O que? Um vídeo de Brazuca É um vídeo de Brazuca O que é que eu consegui? 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 O que é que eu consegui?